Amigos do Sobre a Santos Podcast, João Paulo no Benfica, no futebol português, o capitão e goleiro do Santos com 28 anos, que pediu no início do ano para estender o contrato até dezembro de 2027, está dando adeus ao peixe? Será? É isso que eu vou te mostrar a partir de agora, tenho informações de bastidores para colocar para vocês toda essa polêmica que invadiu as redes sociais, mas a gente faz a apuração, a gente vai atrás da notícia com fontes dentro do Santos, então eu vou contar tudo o que envolve Benfica e a possível saída do goleiro João Paulo neste conteúdo, então eu mereço o teu like, a inscrição no canal e o teu comentário, o João Paulo se recebeu uma proposta, o Santos tem que vender ou tem que segurar? O João Paulo tem crédito ou não tem crédito com o torcedor? Ele é fundamental para o Santos ou não é fundamental para o Santos? Comenta aqui embaixo, para contextualizar para vocês, o Atlético Paranaense recebeu uma proposta pelo Bento, o Bento tem 24 anos, 4 anos a menos que o João Paulo, é o grande destaque do Atlético, é um belíssimo goleiro, cogitado sim para a seleção brasileira nessa renovação, que faz uma belíssima temporada pelo Atlético, já não é de hoje, e o Benfica começou oferecendo 5 milhões de euros pelo Bento, subiu para 8 milhões de euros e chegou em 10 milhões de euros oferecidos oficialmente ao Atlético Paranaense, para ter o Bento imediatamente lá com os águias, com o futebol português, o Atlético Paranaense disse não, o Bento relatou após o jogo contra o Bahia na segunda-feira que o sonho dele é jogar na Europa, ele não sabe se agora ou se no final da temporada brasileira, que é o meio da temporada europeia, que deixou na mão do Atlético Paranaense para resolver isso, e o Atlético resolveu que não vai liberar o atleta, por 10 milhões de euros, é muito difícil se vender um goleiro por 10 milhões de euros, e o Atlético recusou, e aí surgiu na mídia porque o Benfica já teve interesse no João Paulo, e sempre é falado o nome do goleiro do Santos, o João Paulo se destacou nessa fase ruim do Santos, é óbvio, ele evitou mais desastres, e olha que sofremos muitos desastres, mas ele evitou coisas piores no gol do Santos de 2021 até esse meio de 2023, por isso que o nome dele virou evidência, e sim, há um interesse do Benfica no goleiro do João Paulo, mas não é tão simples assim, o Atlético Paranaense não quis 10 milhões do Bento, vão oferecer 10 milhões de euros para o Santos pelo João Paulo, não, 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 o João Paulo não é a preferência do Benfica, o Benfica vai buscar ainda no mercado europeu um goleiro, porque ele precisa de um goleiro, para o lugar do Bento que seria o alvo principal deles, que foi negado pelo Atlético Paranaense, vai buscar no mercado europeu, e obviamente que analisa o João Paulo, eu também conversei com alguns jornalistas que trabalham numa bola, pelo Twitter, e eles me disseram que sim, gostam do futebol do João Paulo, entendem que ele é um goleiro que precisa sair melhor do gol, que precisa se posicionar melhor nas bolas aéreas, e o futebol português também é jogado assim, mas que o futebol português, os dirigentes portugueses, eles pensam no seguinte, eles contratam um jogador pensando em uma revenda, em dobrar o dinheiro em uma temporada, e isso geralmente acontece, tem exemplos que a gente já viu, como o Alexandro, como o Danilo, saíram do Santos, foram para o futebol português, Porto, Benfica, e foram revendidos para outros centros maiores, no futebol português assim, eles pegam os potenciais jogadores, contratam, utilizam em uma temporada, eles viram destaque e revendem, e entendem que o João Paulo não teria um poder de revenda, de dobrar o valor investido para outro centro europeu, o João Paulo tem 28 anos, e eles entendem que o João Paulo teria que estar no auge da carreira nesse momento, já teria que ter sido convocado para uma seleção brasileira, para que se consolidasse, como um goleiro tecnicamente viável para o futebol europeu, mas não descarto a possibilidade de uma proposta, eu perguntei, mas será que ofereceria o mesmo valor? Como eu disse, não, o João Paulo, na avaliação dos portugueses, ele tem um valor de mercado de 3 milhões de euros, 3 milhões de euros, esqueçam esse negócio, de 30 milhões de reais, 26 milhões de reais, não é isso, eles avaliam o João Paulo com um valor de mercado de 3 milhões de euros, poderam chegar a 4 milhões estourando, e tem um outro lado também, quando o João Paulo pediu para estender o contrato dele até dezembro de 2027, ele tinha contrato até 2026, ele procurou o Santos, o Santos aceitou, ele estendeu o contrato até dezembro de 2027, ele tem 28, 29 em 2024, 30 em 2025, 31 em 2026, 32 em 2027, então o João Paulo quer consolidar a carreira no Santos, eu conversei com pessoas de dentro do Santos, e perguntei, o João Paulo sairia nesse momento do Santos? Me disseram, nunca foi a intenção dele, o João Paulo nunca falou em jogar fora do país, nunca falou em deixar o Santos, em trocar o Santos, ele quer se identificar com o Santos, que por meio do Santos ser levado à seleção brasileira, ele sente que ele tem uma dívida com o Santos, pelos fracassos dos últimos anos, ele tem essa dívida com o Santos, por não ter conquistado a Libertadores de 2020, disputado em 2021, afinal, por causa da pandemia, então o João Paulo não teria interesse em sair do Santos, mas e o Santos teria interesse em vender? Ah, para o Santos nenhum jogador é inegociável, se a proposta chegasse e fosse boa, o Santos teria interesse que fosse boa, o Santos conversaria e tentaria convencer o jogador, a ideia do João Paulo não é sair do Santos, tá gente, foi isso que eu apurei, e o Benfica não pagaria 30 milhões de reais, ou 10 milhões de euros, no João Paulo, 3, 4 milhões chutando alto, segundo os colegas que eu conversei pelo Twitter, dos jornalistas portugueses, não é um valor altíssimo, para um goleiro de 28 anos, é um valor considerado, vamos colocar aí 15 milhões de reais, é um valor considerado, mas eles não pretendem fazer, tem interesse, mas o João Paulo não seria o cara para ser contratado pelo Benfica para jogar de titular, justamente por isso, porque não tem um poder de revenda, o tempo é muito curto, ele teria que estourar na temporada 23, 24, para o Benfica fazer dinheiro com ele, e lá não é assim que funciona, com o Bento eles entendem, que o Bento entregaria tecnicamente, e entregaria financeiramente, em um curto espaço de tempo, o futebol português trabalha assim, pegue o histórico dos clubes portugueses, os bons passam por ali, estão revendidos por milhões, pelo dobro, pelo triplo do valor, mas a intenção deles, não é ter o João Paulo, como o principal goleiro do Benfica, não, João Paulo seria uma atitude emergencial, para compor elenco, tipo um bom reserva lá, eles buscam goleiros de mais qualidade, mais jovem, com o poder de revenda, foi isso que eu apurei, nos bastidores do peixe, um abraço e até a próxima, valeu!